Tudo Rádio Legal Caetano Veloso A revolver de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la populi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Fiesta Estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero En tu andar anda Reluce la acera Andar Te lleva hacia los aguales Y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas Y a los amores solares Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda Y justes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer Cantando Por si te puede alcanzar Por si te puede alcanzar Fina estampa Caballero 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 de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero En tu andar anda Reluce la acera Al andar anda Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço O errante navegante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina Terra Signo de elemento Terra Terra Do mar se diz Terra O errante navegante O errante navegante O errante O errante O errante navegante O errante navegante O errante O errante navegante O errante navegante O errante navegante O errante O errante O errante O errante O errante O errante navegante O errante navegante O errante 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 Terra, terra, por mais distante, o errante e navegante, quem jamais te esqueceria? Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul, que vem até onde os pés, tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por virir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Vinda por virir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.